Tropa, beleza? Está inaugurando um canal relembrando o passado. Este canal vai trazer vídeos sensacionais, galera. Então sejam bem-vindos. Eu sou o Jonathan Gonçalves. E eu sou o Felipe Fernandes. E nesse canal, Tropa, traremos vídeos incríveis. Vamos relembrar de momentos épicos e de muita nostalgia. Falaremos de desenhos, animes, jogos e muito mais. Falaremos de coisas que realmente fizeram parte de nossas vidas. Fala aí, Felipe. É isso mesmo, Tropa. Apertem os cintos e embarquem com a gente nesta aventura. E juntos viveremos momentos inesquecíveis. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta aí, Jonathan. Espera, espera. Vocês já fazem parte desse canal? Não? Então vá logo se inscrevendo. Ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos feitos pelo canal relembrando o passado. E o principal, chega dando aquela voadora no like, beleza? Beleza? Agora sim, Felipe. Puxa a vinheta. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma